Fala turma! Beleza? Então hoje vamos começar o dia com essa TV AOC aqui ó 26 polegada D26W931 Vou levantar ela aqui pra gente ver o defeito Não liga Vou plugar aqui na tomada ó A TV ela fica piscando stand-by Nada acontece, aperta o power E um leve chiadinho na fonte É isso que está acontecendo Piscando stand-by e não liga Beleza? Vamos desmontar ela e ver o que a gente acha aqui De defeito Eu já abri a TV aqui Dando uma olhada aí nos capacitores eletrolíticos Tá tudo certo Se eu não tivesse visto nada errado pessoal Eu já ia medindo aqui a tensão nos reguladores O procedimento que eu faço aqui é isso Está piscando stand-by e a fonte está mandando tensão Eu ia medir se tem 3.3, 1.5 nos reguladores Tem tensão de memória Só que aqui de cara Já deu pra ver esse carinha aqui ó Ele está bem gordinho Normal esses aqui Esse aqui está bem inchadinho E ele é de 470 por 10 volts Então com certeza ele está filtrando aqui A linha dos 5 volts aqui Do stand-by Por aí mas eu vou tirar esses 3 aqui Vamos medir os 3 Ver se troca os 3 Troca só o que está inchado ali Eu já achei até melhor ser assim Um defeito mais fácil Porque o cliente já estava Falando que estava sem dinheiro Que só tinha essa televisão Então tinha que fazer baratinho para ela Pelo jeito vai ficar baratinho mesmo pessoal Vamos trocar isso aqui E ver se a gente já vai correr para o abraço Ou se vai ter mais pepino Já tirei os parafusos tudo aqui ó Todo vídeo meu eu falo para ter cuidado Porque esse capacitor grandão aqui Olha eu desparafusei e estava esquecendo de medir ele Então já eu vou medir lá na bancada Para evitar encostar nessa região A gente não sabe Pega aqui no dissipador do secundário Aqui para cá e vamos lá para a bancada Que aqui a gente consegue medir Ver se não tem nada de metal aqui Para colocar ele na placa em cima Agora vamos testar ele primeiro O multímetro Para a gente começar a trabalhar na placa E até descarregado Tem só um contínuo descarregado Então a gente pode mexer tranquilamente Beleza? Ver se eu acho esses capacitorzinha ali já Deixar no jeito para a gente começar a trabalhar Enquanto o ferro esquenta aqui eu vou procurando as peças O cliente ainda disse que eu já arrumei alguma vez Eu estava olhando aqui esse fusível aqui Foi trocado Esse cara trocado Dá para ver a solda aqui ó E é bem parecido com a minha solda mesmo Essa região então Defeito da outra vez foi o oscilador da fonte Fusível O mosfet não O mosfet não O mosfet foi trocado não Foi só um oscilador e o fusível no outro serviço Agora deu defeito no capacitor de 5 volt seguindo a linha aqui ele é o de 5V mesmo, 5V, depois tem o PS1, 5V, PS1, é bom a gente ler porque aí a gente já sabe que tá no caminho certo, que ele vai resolver com a troca desse camaradinha. Esse aqui não precisa nem medir, turma, esse aqui já tem que trocar logo, esse aqui tá ruim mesmo, vou medir só pra tirar a dúvida aí, que eu já vi, tem gente que não acredita, mas já vi gente que pega aqui ó, e amassa o bujãozinho pra dentro de novo, o capacitor tá estufado, ele amassa, achando que o capacitor vai voltar ao normal, aí ó, tá dando um microfate, ele é de 470, vamos amassar ele, tem gente que amassa aqui, acha que consertou, né, não é falando, já vi gente fazer isso, aí, amassou pra dentro, não adianta, aí, comemos jeito, ó, ou pior, baixou um pouco, então turma, não adianta amassar, tem que trocar, tá estufado, já nem medir, esses outros dois aqui, ele é de 330 e 470, vou tirar esses outros dois também, só pra testar tudo, deixar tudo beleza, se tiver alguma alterada aqui, a gente já troca tudo, esses aqui eu vou dar pausa, e já volto, se tiver alguma alterada, eu falo aí, se não tiver alterada, eu já pulo pra troca do outro, realmente, o que tá ruim, é só isso aqui mesmo, 470 por 10 volts, vou pôr isso aqui, 470 por 25, vai ter uma duração aí, maior, né, 410, é capacitor novinho, dando um pouco baixo, só que tem uma porcentagem de variação aí, o lado negativo do capacitor, é onde tem um risquinho, ó, branco, negativo da placa, tem um risquinho preto lá, se põe invertido aí, o capacitor pode estourar, na hora que ligar a TV, tem que respeitar o lado, aqui, eu tô percebendo, já que tem um transistor aqui, que tá com soldinha meio trincada, aqui esse capacitor também, então já aproveita, se vê alguma soldinha suspeita, já refaz aqui, já ressolda, pra ficar um serviço mais garantido aqui, um jumper, esses MOSFET, eu acho que é diodo esse, ele tem três terminal aqui, igual um transistor, só que como tem dois terminal dele ligado numa trilha só, aí esses três terminal aqui, é dele, tipo um transistor mesmo, um MOSFET, que a gente pensa que é, só que como tem dois terminal ligado na mesma linha, e o outro sozinho aqui, ele trabalha como um diodo esse cara aqui, o diodo, o MOSFET é esse aqui, por isso que eu falo que ele é parecido, só que o MOSFET, os três terminal do MOSFET, cada um numa trilha diferente, também, quando é diodo, mais ou menos assim, por baixo, a gente já sabe identificar, mais ou menos, só pelo tipo de solda, só do jeito que ele tá soldado na placa, a gente já sabe, é, eu acho que tá beleza, bora testar essa placa aqui, já torcer pra dar certo, não pode ficar caro, não, só fazer a limpeza aqui, eu gosto de limpar a placa, lavar certinho, porque muitos técnicos aí não limpam, muita coisa mexida que vem pra cá, a placa não tá limpinha, então uma coisa que faz eu lembrar, se foi eu que trabalhei na placa ou não, é a limpeza, igual aqui que eu tinha mexido nela já, eu faço a solda e limpo, aí eu vejo, por isso que no começo foi essa, esse serviço aqui parece que foi eu que fiz, porque a solda tá lisinha, é, igual, brilhosa e limpinha, tem muitos técnicos que fazem um serviço bacana aí também, mas tem muitos que não fazem, pra chegar aqui eu já sei que eu mexi nela, beleza, eu acho que é só isso mesmo, bora montar lá e ver a mágica acontecendo, é pessoal, não resolveu, ficou do mesmo jeito, eu coloquei o multipro lá no 5V lá, pessoal, no terra, 5V tá dando 3, 5V stand-by, tá dando 3V, eu tô aqui, medindo essa extensão, e esse capacitor laranjadinho, eu tirei e ele testei, mas eu tô lembrado que um dia eu vi um vídeo aí, que um rapaz, manda trocar esse capacitor laranjado aí, sem testar, será, eu tô lembrando dele, por isso que ainda eu marquei, falei, rapaz, o dia que eu pegar a televisão, e ver um capacitor laranjado, já vou trocar, então, me deu essa ideia agora, eu vou trocar ele, vamos ver se é ele mesmo, realmente faz sentido, eu tô aqui seguindo trilha, pra mim saber se faz sentido, o positivo do dedo capacitor laranjadinho aqui, ele vem aqui nesse, no diodo, ele recebe a tensão do diodo aqui, que tá no dissipador, ele carrega por esse diodo, passa aqui pela essa bobininha, e chega no capacitor que tava estourado, então, o capacitor que tava estourado, mas o capacitor laranjado, ele é ligado em paralelo, com a linha, então faz sentido, esse laranjadinho aí, tá causando, o problema também, no caso, é, os dois, eu tirei ele, deixa eu tentar medir ele aqui, tá dando mal contatos, é, esse tem que estar escaneando, não é escanear não, é, é nos microfiles, nano farad, eita, ele tá dando 320, e ele é de 330, pode ser que esse carinha engana mesmo, vou tentar injetar a tensão nele aqui, de 10 volts, vamos ver se ele vai fiscar, porque, eu tenho que, a gente tem que aprender a achar o defeito do capacitor, ele tem que trocar sem testar, eu gosto de saber por que, que dá esse defeito, se ele seca, ou se aquela tal de ESR do capacitor tá alterado, aqui eu tô injetando aqui, 12 volts nele, injetei 12, no caso aqui, a água, ele tá carregado, deixa eu pegar um multímetro, peguei um multímetro ali, vamos de novo, injetar 12 volts nele, e vamos ver se ele vai, ficar carregado, com os 12, ele tá carregado, com os 12, ele tá caindo, e vamos ver se ele vai dar faísca, ele dá uma faísquinha bem fraquinha, não pode ser isso, ele tá sem força mesmo, de novo, que eu tenho que, até eu tô aprendendo isso aqui, aí na hora de carregar, ele faíscou, quando o capacitor tá bom, acho que ele dá um estralo, pá, só, só uma faísquinha de nada, vou pegar um outro ali, 330, pra gente fazer esse mesmo teste, pra descobrir, por que que é pra trocar sem testar, tem um novo aqui também, de 330, e esse é por 35 né, esse que é por 16, e vamos ver se é verdade, se o trem tem que faíscar mesmo, eu carreguei ele, vamos descarregar, não é a mesma coisa, também só deu uma faísquinha, deu uma faísquinha mais forte, um pouquinho mais, não é lá o pá, não, o que eu pensei aqui é dar, só dar ele na placa aqui, vamos ver, se é verdade, ah, pra saber, tem que ter aquele medidor de ESR, né pessoal, pra saber, ESR, é a resistência interna do componente, aí não é, tem que ter o aparelho certo, pra medir isso, mas, pra quem não tem o aparelho certo, pra medir isso, esse tipo de vídeo aqui, serve pra auxiliar, nessa hora aí, na hora que pegar a televisãozinha aí, piscando stand by, você acha que tem um vídeozinho aí, ó, já vai lá e troca, os componentes certos, sem, sem ter que ficar, testando, medindo, testando, agora sim, os dois capacitors do 5V, estão trocando, agora aqui já sai no transformador, né, passa pelo diodo aqui, que o diodo retifica, né, a tensão no transformador, carrega esse aqui, que era o laranjadinho, e carrega esse outro, que estava estourado, e gera o 5V, bora ver, eu já engatei lá, no 5V, de novo, não estava, negativo, negativo, está descarregando, os capacitors aí, por isso que está baixando a tensão, e vamos pôr na tomada, coloquei, já bateu 5V, aí, então está aprovado, e pode ver que o ledzinho, já acendeu lá na tela, então está aprovado, essa dica aí, de trocar sem medir, sem testar, valeu, beleza, vamos fechar a TV, e ver a imagem dela, já deixei ela na posição, coloquei na tomada, o led azul ali, já piscou, LED azul piscou, já deu imagem, aí, HDMI, foi trocado, C954, e C952, vai ficar mais, essa dica aí, não tem o que fazer não, e viu esse capacitorzinho, laranjadinho, na placa, já troca ele, puseram até ele, laranjado, já para a gente, vê ele de longe, pode ser SR, porque está carregando, está tudo certo, está tendo, os microfares de dele, então, fica aí os culpados, quem gostou, já deixa o joinha, se inscreve aí, para dar aquela força, para o canal, e até o próximo pepino, fui!